Beleza? Aqui é o Fefes. Para quem não me conhece, eu jogo de Hero desde 2014, né? E a pedidos do SamBR aqui para o canal dele, ele me pediu para fazer uma deck profile aí de Hero para vocês, para saber como é que está depois desses suportes, né? Que teve da Dark, né? O Storm lá e agora teve esse do Battle of Hero Legends, sei lá o nome. E eu vou dar um feedback aqui da minha build para vocês, tá? Inicialmente tem duas builds de Hero, a com e a sem a Isolde, tá? A grande maioria usa sem a Isolde. A minha é com, tá? Eu vou explicando no decorrer o porquê, mas é basicamente... Ela é mais consistente e tem uma Open mais agressiva, tá? Ao custo que ela é mais sensível a Hand Trap e é uma build que usa pouca Hand Trap ou nem usa Hand Trap. O que é um ponto ruim, né? No caso. As pessoas usam mais a build não Isolde porque acabam às vezes imitando mais o OCG. Só que o OCG tem uma Mist, o que piora a Isolde. Porque se abrir com a Mist matou o Dark, o que piora a Destiny Fusion. Diferentemente daqui, que não tem. E bem, principalmente, lá a Phoenix Plate está banida. O que fraquece muito a Isolde. Aqui não. Então a Isolde aqui é muito melhor do que no OCG. Por isso que lá eles não usam. Porque não deve-se usar mesmo Isolde no OCG. Aqui no TCG é diferente, mas é uma questão de opinião. São as duas abordagens, tá? Eu uso com Isolde e eu vou dar o meu feedback aqui da minha build pra vocês. Inicialmente, aqui, eu jogo com os suportes Vision, né? Três Files e o Increase. Eles que dão o expand Special Summon do deck. Que o deck parou de depender de Normal Summon, toma Solem e passa o turno por causa dele. Eu não vou ficar falando dos efeitos porque o field vai ficar enorme. Não é a intenção, né? Mas ajuda muito o deck. E ele fez agora, por causa do Increase e do Files, dá pra usar o Plasma. Por causa da quantidade de bichos a mais que põe em campo, o spam é maior. O Plasma é viável, tanto na Open como no Go Second, pra negar o campo do oponente e roubar um bicho, né? É um bom field out. Então, é muito legal o spam de campo sem queimar a Normal Summon. E faz Trinity a rodo, né? O formato link, um Trinity é... Se um Trinity entrar e bater livre, assim, você ganha o jogo no OTK mesmo. Tá? Então, isso daqui, como a minha build é Isolde, 3 Solidmen tem que ter, né? Basicamente, ele desce um Hero pro campo. Level 4 é menor, ou seja, uma Isolde, né? Consequentemente, Mist, que comba com Solidmen, né? 1 é pouco, 3 é demais. 2 é o número ideal, já há muito tempo, que é 2 Mist, tá? Na build sem Isolde, você pode usar 1 ou 2 Solidmen, não tem problema. Mas no resto, é isso mesmo. O Vion também é a mesma coisa da Mist. 3 é muito, 1 é pouco. Mas nesse caso, 3 Vion é melhor do que 3 Mist. Se quiser usar 3, pode usar. Mas 2 é o suficiente. Os 2 Malixos, né? Infelizmente, tá 2 aqui, o que enfraquece muito o deck, além da Hero Lives. Mas é o que tem, né? E eu tô usando uma coisa no lugar do terceiro, que depois eu vou chegar. Honest, tem que usar 1, não é 0, nem 2, nem 3, é 1. Tem que usar, ainda mais com o Trinity. O Plasma, que agora é o terceiro boss do deck. Antigamente só fazia Direct Lodge Stop, agora faz Direct Lodge Stop e Plasma, né? Que é o Skill Drain no campo do oponente. É buscável, né? E ainda rouba um monstro. É muito interessante essa carta. E não pesa, porque é só 1, é buscável. E qualquer coisa você descarta com Fire. Você pode dar Onish, pode dar Mask Change. Ele tem sinergia com o deck, né? É um Destiny Hero. Até com a Destiny Fusion, você joga ele. O Stratus, né? Na build, não Isolde, tem que usar 2. Mas na build Isolde não há tanto essa necessidade. Um tá de bom tamanho, o Stratus. Aqui, o Celestial, né? Fundamental na open. Você busca ele com a Isolde, dá a pole, joga o Malishus ele no grave. Dá o Burn de 1600 do Distópio. No próximo turno, remove ele o Mali e dá 2 draws, né? Basicamente isso. Esse é um techzinho meu. Que é o Draw Hand. Ele seria o terceiro Malishus, né? Ele, basicamente, você tributa todo mundo pra descer o Plasma. Tem o Distópio e o Plasma. E você não tem mais alvo pra Mask Change. E você não quer dar no Plasma. Você quer manter o Plasma. Ele vai estar no teu grave. Na tua Standby, ele renasce. Entra no teu campo e pronto. Você criou o teu alvo pra Mask Change. O que seria o terceiro Malishus. Ele faz o papel. Ele ainda intriga, dá o efeito. Você, o oponente, dá uma draw. Você dá Mask Change em Chain a ele. E ainda bane uma da mão do oponente. Então o oponente nem, teoricamente, ganha uma carta, né? Porque o Dark Law vai comer. Então ele é o terceiro Malishus. Ele é o miguezinho, né? E aqui, de não Hero, eu uso dois Junk Warrior. Porque é meio de Dizold. Então, isso é uma das únicas cartas não Hero que eu uso. E é muito importante que ele pode ser, diferentemente da Borboleta, ele pode ser Normal Sumo. É muito importante ele poder ser Normal Sumo por causa do Cross. Porque você não pode dar Special de não Hero nesse turno. Então, às vezes, você consegue dar Normal dele, Special de um Hero e faz o Cross. Porque foi Normal, tá? Isso é muito importante. Dá pra usar três se quiser. Eu uso dois por causa de espaço mesmo. Porque eu rodo quarenta. Vamos às Spells. Não tem segredo. Três, é calmo. Não tenho o que falar. Não vou perder meu tempo aqui. Três, Masked Hand também. Tô cansado de falar já. Deck de Dizold. Então, três Instant Fusion. Os ovos eu vou mostrar no Extra Deck, obviamente. Mas é bem importante. Ela e o Junk são as cartas pra maximizar a consistência de Dizold. E também é muito boa no Goal Second por causa do Radjim. Pra dar um book no oponente. Agora, as equipes da Dizold, né? Que é a parte polêmica. Que o povo não gosta e tal. Mas isso aqui não é equipe. Isso aqui não é brick. Isso aqui é Power Play, né? Duas DD. Muito boa. A Blade, que é um dos motivos de eu usar a Dizold. Living Fossil, que renasce. É bom pra criar corpo pra Dizold. Plasma. Moon. Pra dar consistência. Pra se você abrir com duas equipes e você não perder o jogo. Você volta pro deck. Moon. E o último aqui. A Malevolent Nuzzler. Que é uma carta de 2002 ou 2003. Eu lembro quando eu jogava na época. Ela... É o mesmo conceito do Moon. Tá? Se abrir com ela. Se a equipe no bicho. Faz a Dizold. Ela volta pro deck. Você tem alvo pra Dizold. Porque é melhor você botar uma equipe ruim. Mas que te dá segurança. Pra você poder dobrar a DD Warrior. DD Warrior. A DDR. É muito importante essa carta. Isso aqui com Stratos faz muito estrago. Faz muito estrago mesmo. E você sempre vai ter o que descartar com a espada. E ela vai voltar. Então vale a pena você perder força nesse slot de equipamento. Pra dobrar a DDR. Tá? Mas no futuro vai lançar esse God Gear novo aí. Que eu vou pôr no deck. Aí eu tiro isso aqui pra pôr ele. E pra não ficar tão perigoso. Eu ponho isso aqui. Aquele Horn que volta pro deck. Né? Aí você joga com poucos equipes. Mas todos praticamente voltam pro deck pra ser safe. Né? Mas isso é pra outro assunto. Isso aí é ano que vem. Sei lá. Então esses são os seis que eu uso. Poli. Buscável. Pelo Vaion. Tem gente que usa duas. Não precisa. Obstard. Que eu sempre... Quem me conhece sabe que eu sempre jogo o menos número de carta possível. Né? O menor número possível. 39 no caso. Infelizmente é uma injustiça isso tá a 1. Isso era pra nunca ter deixado de ir a 3. Né? De estar a 3. Bane as cartas demoníacas. Tipo Firewall. Mas não isso, né? Isso e malixos com lista prejudica demais o deck. É por isso que eu considero esse deck tipo um tier 2 e meio. É por causa dessa lista. Se isso aqui malixos tivesse a 3, isso ia ser um rogue muito forte. Ia ser um rogue... Um dos melhores rogues do jogo. Mas... Infelizmente. E a última... A rota, né? Que também... É uma pena tá a 1. Mas... Tudo bem. A gente entende a rota pelo menos. Eu vou agora pro... Estradec. Dois da Arquiló. Não tem muito o que falar aqui. É muito básico. Muito standard. Anki, né? Sempre... O Dayan. De Masked... De Masked é só isso. O Dayan é por causa do Solid Men. Eu uso 3 Solid Men. É justo usar um Dayan. Né? Não tem o que fazer. Distópio. Que é também junto com o Dark Loy Plasma um boss do deck. É uma drância, né? E com o Crossy toda hora renasce o Distópio. É todo turno da Burn e todo turno da Pop. Além de ter 2.800, né? E ser da Arquiló, alvo de Honest Masquitin e tal. Fundamental também. O Dangerous. Eu não gosto dessa carta, mas... Como eu uso o Destiny Fusion no... Ou Fusion Destiny, sei lá o nome, no side. Ele é importante porque você pode mandar um Destiny em um Dark genérico. Então é interessante às vezes pra jogar Mist. Pra buscar o Ferris com a Mist. Ele tem um efeito de Foolish também. Mas ele... É uma carta que eu menos uso, acho, do Estradec. Mas é bom ter um. É aquele que um dia você vai usar e vai te salvar. O Trend, que é importantíssimo. Se já era agora, assim, com os Vision, faz ele que nem água. Rouba jogos, né? Basicamente é isso. Os dois alvos da Instante. Hadjin, que é Warrior. E da Book. Você pode dar DDE... A Blade remove ele. Se dá DDE renascer ele. Você tem um Quick Book no teu turno. O Mariner, porque ele é Warrior, obviamente. Claro, em primeiro lugar. E porque é Hero. É importante ele ser Hero. Por causa que às vezes você precisa de um Hero no Grave pra remover pelo Vayne. Pra pegar a Poli. É ele. E por quê? Por causa do Cross. Às vezes você tem que fazer ele. Porque você só pode dar esse pecho de Hero no turno que você usa efeito do Cross. Então, tá o motivo de ser o Mariner. E como não usa mais Exceed? Você é level 5. Na verdade, você é level 5 e é bom por causa do suporte do Zevil, né? Que remove o level 5 maior do Grave. Mas isso fica pra Setembro. DEC de Zold. E Zold. Porque duas... Porque é muito comum usar duas no mesmo turno. No primeiro turno. Porque às vezes eu preciso de corpo de Warrior. Às vezes você tem uma Isolde e um Vayne sobrando. E eu preciso de Warrior pra remover pra pegar a Blade. Eu faço uma Isolde com a Isolde e o Vayne. Mesmo sem efeito. Só pra cair cadáver e remover. E às vezes você faz uma Isolde e toma uma Ogre no primeiro efeito, né? Aí você consegue fazer a segunda e faz o segundo efeito. É muito importante. O Cross, né? Que é um suporte novo também. Muito bom. Ele que fica renascendo o Distopia. E ele é fundamental. Ele é basicamente o que faz seu Distopia todo turno na entrada da Burnie e da Pop. É uma carta muito importante. Quando brica feio, eu não vou pra Isolde. Eu vou por ele. Às vezes eu consigo fazer um raro Distopia em um Plasma e seguro. Com dois boss. Me deu vontade... Nunca deixei de jogar de Hiro, né? Só jogo de Hiro. Mas me deu uma vontade de voltar a jogar mais competitivo. Por causa desse suportezinho aqui. Bem interessante. Bem. O Pintão, né? O Pintão... Não precisa explicar muita coisa. E aqui vai ser o Bane. Esse slot vai ser o Bane dos Evil Hero que vai lançar. Que é o 3.000 barra 3.000. Não pode ser destruído por efeito nem em batalha. E dá um Hegek uma vez por turno no campo do oponente nos face-ups. E ganha 200 pra cada monstro destruído. E só Hero pode bater depois de ser feito. Como ele ainda não existe, a gente põe o Unicórnio do Migué. Que é uma carta boa, um Field Out. E como tem Blade, eu sempre tenho o Descartes pro Unicórnio, né? Abre pra baixo. Então, é um Miguezinho. Agora, Side. Esses dois slots aqui são Miguez. Não era pra ser isso. Era pra ser a Duster Gold lá, que vai lançar. Que é o que busca a Dark Culling, né? Que faz o Bane. E essa aqui era pra ser a Dark Culling. Tá? Esses dois slots aqui vocês meio que ignoram. Põem qualquer coisa, né? Foda-se. Mas... Bota aí duas Hand Traps. Só pra falar que eu jogo de Hand Trap. Né? Então, isso aqui vai mudar em setembro. Agora, isso aqui é fixo mesmo. O Dynateg. Com as três Destiny Fusion. Né? Go Second é muito interessante por isso. Você emila ele. Invoca o Distopia. Remove ele. Dá ataque pro Distopia. Distopia explode uma carta no campo. E aí você força alguma coisa muito gratuitamente. Né? Muito bom. Muito bom. Eu gosto muito de usar isso daqui. Eu não gosto... Isso aqui... Essa carta com Isolde. Ela não tem sinergia. Não adianta. O Cross. Incrivelmente que pareça. Tem sinergia com Isolde. O Ferris também tem. Agora, essa aqui... Essa aqui... Na verdade, eu não gosto dessa carta. Você lê essa carta e fala assim... Caralho, essa carta é muito boa. E essa carta é muito boa. Mas por algum motivo, eu não gosto dessa carta. Entretanto, pra ir em segundo, ela é boa. E é uma carta de em segundo com sinergia no deck. Então, vale a pena pôr. Aí eu subo essas quatro aqui. Sempre juntas, né? Três Twin. Não tenho o que falar. Esse deck é sensível contra Trap. Então... Não tem o que falar. Acho que... Perder tempo aqui e repetir. Aqui pagou o First, né? O deck tá muito menos sensível a Hand Trap. Ele já foi muito pior. De tomar Hand Trap e simplesmente perder. Mas... Sempre é bom. Um triozinho de Dark... Dark Kaled. De Kaled. Pra deixar mais consistente a Tau Open. E... Você não tomar uma Ashe mais old. Né? E pra finalizar. Três. E o Limet. Muita gente tirou essa carta. Mas eu gosto muito dessa carta. É... Porque a carta que sobrar do oponente. O Distopia vai dar o Pop. Então você realmente limpa o campo do oponente. De uma forma muito de graça. Você... Tá, você perde a Battle Face. Machuca isso em Hero? Machuca. Mas... Pra mim vale a pena. Pra mim... Eu testo ela há muito tempo. Eu gosto muito dela. E a gente é muito sensível contra a deck de Trap. Então isso aqui limpa as Trap. É um Havestorn melhorado. Entendeu? E... Agora não tá mais sofrendo tanto como sofria. Né? Com o suporte do Ferris. Essa foi minha build. Né? Espero que o vídeo não esteja muito grande. É... Queria agradecer ao SunBR, claro. Pela oportunidade. E... Pela Elite Hero, né? O meu time. Nosso time desde 2015, né? Já estamos quatro anos aí. Na sofrência. Também a galera da Academia Hero também. Lá do WhatsApp. Queria dar um... Um agradecimento pra todo mundo. Que... Que me ajuda com... Com as dicas. Com a matemática. Ah, falando em matemática, essa build tem 48% de chance de abrir com os três boss na Open. Derek Lodstopia e Plasma. 48% de chance. Tá? Acho que 3% de chance de Brick macabro. Aquele Brick você não faz nada. 10% de chance de abrir só com um boss, que é uma Open fraca. E aí a porcentagem que sobrou, acho que são 39%, se não me engano. 39% de chance de abrir com dois boss. Né? Então, 48% três boss. 39% dois boss. 10% um. E 3% zero boss, né? E é um deck Bowling on First. E felizmente Bowling on Second. Né? É um tier dois e meio. Com esse suporte do Evil Hero em setembro. E esse Gear God aí. Sei lá o nome disso daí. Deve vir em janeiro. Vai ser um deck... Quem sabe um tier dois. Um Rogue. Um Rogue competitivo, né? Meta nunca. Mas assim... Ele tá nessa fase, né? Entre Rogue e For Fun. Mas com esses suportes que vão vir, ele pode ser um Rogue, sim. Tipo um famoso Burn Abyss, sabe? Que não morre, mas fica enchendo o saco e tal. E é mais ou menos isso que eu espero pro deck. Tá? A build não e Zold. Qualquer um que vocês podem perguntar, usa. E são todos iguais. Não porque as pessoas não têm criatividade. Porque realmente tem que usar aquilo que tem que usar. Agora, builds hoje tem um pouquinho mais de diferença. Um pouquinho mais de variedade de ideias. Então, eu achei... Eu fui feliz eu usar esse tipo de build pra esse tipo de vídeo. Eu acho mais interessante. Então, eu agradeço aí a todo mundo. Valeu aí. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo aí. Fef Surkin. E valeu, gente. Obrigado. Abração pelo Itigiro aqui.